E esse período de estiagem que nós estamos enfrentando, que nós estamos falando, gente, ele deve prevalecer até o mês de setembro e é propício para contaminação por doenças transmitidas pelas vias aéreas. Uma delas é a conjuntivite, que acende o alerta neste período. A reportagem é do Emerson Willian. O tempo mais seco, com baixa umidade do ar e temperatura amena, se torna propício para diversas doenças que são transmitidas por vias aéreas. Uma delas é a conjuntivite, que apesar de ocorrer durante todo o ano em Três Lagoas, tem maior propagação nesta época do ano. A Maria Luíza lembra bem de quando foi contaminada pela doença. Foram dias ruins que ela não quer mais viver de novo. Eu peguei, acho que eu tinha uns 14, 13 anos, doía bastante, assim, um pouquinho, bastante remela, vermelho e passava colírio para melhorar só. Aí, melhorava. Com muito tempo? Ficou uns dois dias, depois sarou. Você tratou mesmo em casa? Você foi na farmácia, comprou remédio e tratou em casa? Sim. Comprei o colírio e tratei em casa mesmo. Minha mãe aplicava em mim o colírio. O procedimento adotado por Maria e a mãe dela pode ter dado certo, mas não é o ideal. O correto, nestes casos, é sempre buscar uma avaliação médica. A Fátima, que trabalha no ramo da saúde, também achou que o certo era se tratar em casa. E, apesar dos esforços, nada adiantava. Foi quando percebeu que era necessário buscar por ajuda especializada. Eu demorei para procurar o oftalmologista, porque eu achei que não fosse nada, né? E, na verdade, quando eu fui, já tinha mais ou menos uma semana por aí, que fiquei em casa. A gente trabalha na saúde, acho que a gente é médico, mas, na verdade, a gente não é, né? Aí eu fiquei pingando um colírio que eu tenho lá, que é um hidratante para vista, né? Mas aí eu vi que não estava resolvendo. Falei, não, melhor eu procurar um especialista. Foi o que eu fiz. Ele começa a arder, vermelho, e aquilo vai te incomodando, coça, entendeu? Arde, lacrimeja. Aí você tem que correr atrás do especialista, né? O olho é uma coisa muito melindrosa. Você perder a sua visão, pelo amor de Deus, né? Não tem o que fazer depois. Só no ano de 2024, segundo a Vigilância Epidemiológica, foram confirmados 169 casos de conjuntivite aqui em Três Lagoas. No ano passado, foram confirmados 628 casos positivos para a doença. A conjuntivite é uma doença altamente contagiosa e pode ser transmitida por vírus ou bactéria, quando há contato com alguma superfície contaminada. Podem ser afetados tanto os dois olhos quanto apenas um, variando caso a caso. Ela também pode ser aguda ou crônica. No início, ela se manifesta de forma leve e vai avançando, podendo prevalecer por até 15 dias, caso seja tratada adequadamente, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazapan. Um dos primeiros sintomas é aquele olho mais vermelho. A pessoa tem coceira, prurido, né? Então, ela leva a mão nos olhos e a vontade é de coçar. A sensação de areia nos olhos também, né? Então, é muito importante, nos primeiros sintomas, já procurar atendimento médico. Outros sintomas, como a visão borrada e maior sensibilidade à luz, também são comuns nesses casos, mas não costumam deixar sequelas. Por ser muito contagiosa, quem for acometido com a doença deve tomar cuidados para evitar a transmissão a outras pessoas, principalmente dentro de casa. A gente pede para que não use o pano, a toalha de rosto em comum, né? Porque geralmente a família tem esse hábito de uma toalha de rosto para todos na casa, né? Não compartilhar também a vestimenta, né? Camiseta, roupa. Ah, me empresta, a pessoa está com conjuntivite. Ah, me empresta a sua blusa, a sua camiseta. Às vezes, nem lavou, enfim, a gente não sabe dos hábitos, né? Então, os lençóis, as roupas de cama, fronha, né? Então, tem que ser lavada, não pode ser compartilhada. O melhor método para se prevenir a infecção é manter a higienização com frequência. A higiene, assim, de lavagem de face, rosto, olhos. E é muito importante também a questão de hábitos, é levar a mão ao olho para coçar, né? Sempre estar atento, porque, por exemplo, a mão da gente rela em várias superfícies e aí, às vezes, você leva a mão a uma superfície muito contaminada, né? Um ambiente público, por exemplo, e você leva a mão no olho para coçar, né? Você está levando ali bactérias, vírus ali para o olho, para a região dos olhos. Então, a chance maior de você ter uma conjuntivite ali de contato, né? Bacteriana, enfim. Então, assim, há tanta questão de higiene quanto o hábito de coçar, ficar um pouco atento, né? Não levar as mãos para coçar os olhos, principalmente se você está em um ambiente público ou não tenha lavado as mãos, né? Isso pode facilitar aí a adquirir a conjuntivite.